Ontem, dia 29 de outubro, foi celebrado o Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral. É uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Reconhecer os sinais de um AVC rapidamente é essencial para salvar vidas e reduzir sequelas. Mas, para isso, é necessário que a população esteja informada sobre o que fazer em casos de emergência. Bem, o repórter João Vítor Emanuel conversou com especialistas em saúde para trazer orientações essenciais à população, abordando desde os fatores de risco até os avanços no tratamento disponíveis para a comunidade. Então, hoje a gente está aqui para conscientizar e lembrar sobre o Dia Mundial do AVC. Então, o AVC é uma situação, na verdade, uma complicação desencadeada por múltiplos fatores de risco. Então, é uma situação potencialmente prevenível. Então, o controle dos fatores de risco, sem dúvida, são pilares no tratamento para a gente não ter essa consequência, não chegar até a situação da doença cérebro-vascular. Então, a gente manter as metas pressóricas, controle dos níveis pressóricos, da hipertensão, controle dos níveis glicêmicos. Então, os pacientes que são diabéticos, fazer adesão ao tratamento, participar dos grupos da Unidade Básica de Saúde, em relação ao acompanhamento do diabetes, controle também dos fatores relacionados ao colesterol e atividade física. E são os pilares para a prevenção do acidente vascular cerebral. Então, um dos sintomas que a gente tem mais clássico é o déficit neurológico focal. O que é isso? É a perda de força de um braço, a perda de força da perna, a perda da sensibilidade, fala enrolada, dificuldade na abertura dos olhos. Mediante o reconhecimento desses sintomas, tem que procurar a unidade hospitalar, porque a gente sabe que é uma situação potencialmente prevenível e também é uma situação de a gente conseguir reverter esses sintomas. Então, eu brinco, tempo é cérebro. A gente sabe que a cada um minuto que a gente deixa aquele cérebro sofrendo pelo comprometimento vascular, a gente tem uma perda de uma capacidade de 1,9 milhão de neurônios. Então, olha a importância da gente entender e de agir de maneira rápida. Hoje, aqui na instituição, na Santa Casa de Piuí, agora tem um credenciamento para atuar em medicações que diminuem esse risco de complicações e também das sequelas desencadeadas pelo AVC. Então, hoje, a Santa Casa, desde agosto do ano passado, começamos a fazer um procedimento que chama trombólise, que é o uso de uma medicação venosa, que tem a capacidade de tentar dissolver o coágulo nos casos de AVC isquêmico. Como já foi falado pelo Dr. José Francisco, como que funciona? O AVC isquêmico pode ser tratado com um medicamento, que é um trombolítico. E nós, hoje, somos credenciados para poder aplicar esse trombolítico e para poder receber, gerar receita com esse. Com isso, a gente, ao invés, não paramos somente no credenciamento estadual. Nós entramos há mais ou menos uns 60 dias com um processo de habilitação para sermos uma unidade de AVC federal. Então, nós vamos poder receber esse recurso, porque o recurso do Estado, hoje, ele tem uma limitação, o recurso federal não tem. Então, tudo que for aplicado daquele medicamento, a gente vai ser pago. E a gente qualifica a porta. Esse é o grande trunfo, né? Essa é a grande vitória, né? Quanto mais qualificada for a porta hospitalar, a porta de urgência, melhor o paciente atendido, mais rápido, né? Certo. O senhor falou em caso de AVC isquêmico. Tem mais de um caso de AVC? Perfeito. A gente sabe que a maioria dos casos, 80% dos casos, é AVC isquêmico. O que é AVC isquêmico? É aquele que leva uma obstrução na passagem do fluxo de sangue na artéria cerebral. Existem outros casos também de AVC. 20% a gente vai dividir que são os AVCs hemorrágicos, que é quando a gente tem um extravasamento de sangue do vaso cerebral. Então, o AVC hemorrágico, em alguns casos, a gente precisa de uma avaliação do neurocirurgião. No caso do AVC isquêmico, quando indicado num tempo correto, né? A partir do momento de identificação dos sintomas, a gente consegue, né? Aqui na instituição, tentar reverter sintomas com o uso de uma medicação aí, que agora a gente está autorizado aí, né? E com todo o suporte aí pra receber esse perfil de paciente. O tratamento completo, ele consegue ser feito aqui dentro do hospital. O trombolítico, a UTI, o pós, a reabilitação depois lá dentro da unidade básica, né? Da atenção básica, né? Da atenção especializada que tem na rede. Então, hoje, em Pui, o paciente que tiver um AVC, ele consegue ser tratado do início ao fim. O hemorrágico realmente tem que ser transferido, mas o isquêmico já consegue com a gente aqui. Em relação à atenção especializada, nós temos hoje o atendimento de muito alto risco e risco para hipertensão e diabetes, né? Onde a gente atende cardiologista, vascular e endócrino em um mesmo atendimento. Esses atendimentos que a gente faz lá no PSF Joaquim Terra à noite, né? É muito importante que as pessoas saibam disso. Uma vez que nós temos a prevenção de estar controlando a pressão, os exames, né? Básico aí, que é colesterol, né? Triglicérides, a glicemia, né? Que o doutor Isafrancisco já mencionou. E também esses atendimentos, né? Quando a pessoa está com muitas alterações em relação aos exames. Em relação à habilitação após o AVC, né? Nós temos pacientes que têm, às vezes, sequelas. E nós temos a fisioterapia, né? Onde já é uma rotina, né? Tanto a domiciliar, que é o EMULT, né? Que é uma equipe multidisciplinar, que atende no domicílio, que é da atenção básica. E temos também a fisioterapia, o centro de fisioterapia, né? Que são as fisioterapias mesmo na unidade de fisioterapia. Que são as fisioterapias mesmo na unidade de fisioterapia.